Você pode me apoiar na loja de itens, só digitar o código CACABOLAMAR e prontinho. Dessa forma estará ajudando muito o canal. Opa galera, beleza? Bom, nesse vídeo aqui eu vou mostrar aqui o novo passe do Rocket League, vocês nunca estão dançando hoje, né? E bom, temos aqui novidades, inclusive eu já ganhei aqui o Rocket Pass Premium, né? Já que eu tenho o Fortnite Club. Mas bom, o Rocket Pass a gente custa mil créditos, como sempre você recupera esses mil créditos até chegar no level 110, né? E bom gente, lembrando, se você for comprar o Rocket Pass, não esqueça de vir aqui na loja e usar o código CACABOLAMAR, que isso vai ajudar muito o canal, gente, bastante mesmo. Inclusive gente, voltou aqui o pack do Relâmpago McQueen, né? Vai ficar por mais duas semanas aqui na loja, então aproveite aí quem não tem ainda. Tem também essa abinha aqui, ó, Trackstar, que está custando mil créditos, que vem aqui com o Animus GP, rodinha, decalque e tudo mais, também é novo, né? E bom gente, vou mostrar aqui pra vocês o Pass, né? Inclusive o menu até mudou, tá? Na temática do Aquadome, o Aquadome você já pode cair nele aqui nas partidas competitivas online, né? Essa nova versão do Aquadome que é com grama, o cenário de todo mundo lá fora. Mostrei um vídeo de ontem pra quem não viu. Mas bom, temos aqui o Pass, né? O Pass custa mil créditos. Vou mostrar primeiro aqui as categorias de graça. Começando aqui, gente, pelo novo carro, o carro do Tier 1, que é o Admiral, que também vai estar lá no Rockshade Race, lá no Fortnite, né? Então esse daqui é o primeiro carro, Admiral, olha só. Ele tem a hitbox do Dominus. Bonitinho até, bem clean, né? Em seguida temos aqui, ó, decalquezinho. É para o octane animado. Temos aqui um boostzinho. Aí temos XP boost, sem créditos. Temos essa rodinha aqui, ó. Sei lá, lope. É, bem meme essa rodinha. Temos aqui esse tipo de pintura, né? De coral. Um título. Temos em seguida aqui um decalque universal, que é do Nemo, basicamente. Olha, isso aqui você pode equipar em qualquer carro. Não tem como mudar a cor nem nada, né? Tier 10. Temos aqui XP boost. Depois temos aqui uma antena. Aí temos aqui essa rodinha. Bem simples. Passando aqui temos um... Uma borda de avatar de dragão. Essa aqui é bem parecida com outras que a gente já teve, né? Só que aqui é azul, né? Aí temos aqui um decalquezinho para o Dominos. Sem créditos. Outra antena. Título. Baneirzinho. Baneirzinho bonito. Depois temos essa rodinha aqui. Trick Cache. Bonitinho até. Gostei da cor. Tier 20. Temos o segundo carro aqui do passe, gente. Que é o Mako. Esse aqui já tem hitbox do breakout pelo que estava no blog, né? Olha só. Eu achei bem mais bonito esse carro do que o primeiro, né? O aerofale aqui atrás. Show de bola, né? 21 temos esse decalque. Ele é para os dois carros, tá, galera? Olha que decalquezinho bonito. Da hora demais esse decalque, hein? Temos aqui, ó. Um chapéu. XP boost. Tipo de pintura. Como se fosse de ondas, né? Depois disso temos 100 créditos. Temos aqui uma rodinha. Screamer. Bem simples também. Temos aqui inod player. Outra decalque aqui para os dois novos carros, né? Decalque bem bonitinho também. Essa aqui bem corrida. Aí temos aqui um título. Temos aqui um chapéu. Bushizinho. XP boost. Aí uma antena. Uma borda de avatar. 100 créditos. Temos aqui um rastro na mesma pegada lá do boost. Uma rodinha. Aí temos aqui uma antena. XP boost. Temos aqui outro banerzinho. Banerzinho bonito. Temos aqui um decalque para o pallet. Que ninguém usa, basicamente. 42 temos uma explosão de gol. Assim da oivre, né? Essa pegada ali do boost, né? Bonito. 43 temos aqui, ó. Um chapéu. Sol de motor. Sol de motor submarino, basicamente. 100 créditos. Temos aqui um rastro de peixe. Uma rodinha de edição especial. Bonitinha. É, edição radiante, né? Aí temos essa borda de avatar aqui. Daora essa aqui. Depois temos aqui, ó. É, tipo de pintura. XP boost. Temos banerzinho aí do segundo carro. Maco, bem bonito. Temos outra roda. Aí temos aqui um decalque universal, né? Olha só. Fica na outra equipe, né? 54 temos um decalque para o breakout. Sem créditos. Temos essa rodinha aqui. Aquatank. Legalzinha essa roda. Eu gostei, pelo menos. Aí temos um tipo de pintura. Que é a escama de peixe, né? XP boost. Decalque universal. Olha só. Dá pra mudar a cor. Aí tem a rodinha, né? Em seguida aqui temos um 601. Um buff de água viva. Diferente. Temos aqui um decalque para o maco aqui. Nossa, que doideira esse decalque. Ó, animaçãozinha. Legal, interessante. Esse problema deve ser para outro carro também, né? 64 temos aqui uma roda de edição especial invertida. Sem créditos. XP boost. Temos aqui um rastro de concha. Temos um decalque universal. Também aqui, mais um. Bonitinho o efeito. É de água viva, né? Aparentemente. Outra rodinha de edição especial. Holográfica. E no 70 aqui a explosão de gol. Que deixa o mapa todinho de água, cara. É debaixo da água. Da hora demais. Depois disso vocês podem pegar aqui os itens pintados, né? Temos aqui, ó. Maco roxo. Ó, decalque branco. Rodinhos. Que mais que tem aqui? Ó, e aí vocês vão pegando também créditos, né? Nos cheiros de graça aqui temos o título. Dropzinhos, né? Temos esse decalque para o hotshot. Caramba! Aí temos aqui um chapéu. Decalquezinho para o X-Tével, né? Banner. Decalque para o Octane. Temos aqui uma antena. Decalque para o Dobynos. Bem bonitinho esse decalque. Aí temos aqui um tipo de pintura. Uma rodinha extremamente simples. E depois disso é só dropzinho, né? E é isso, gente. Esse daqui é o passe. Tô aqui com o novo carro. Deixa eu já colocar ele aqui para vocês verem. O pack eu vou ter que filtrar aqui para os mais recentes. Para aparecer mais rápido. Aqui é o Admiral. Ele vem com alguns decalquezinhos, né? Inclusive tem aqui os de Season também. Olha só que bonito. Mas tem aqui, ó. Você consegue também colocar decalques nele e tudo mais. É só. Vou botar o de Lister aqui. Dá para mudar a cor. As rodinhas. X. Decalquezinho. Deixa eu passar aqui para o trainer para dar uma conferida nele. Vamos ver. Parece que tem aí. Sei lá. Parece ser pequeno, mano. Parece que esse aqui é o da Hitbox Breakout e o outro do Dobynos. Não sei se estava invertido lá. Parece, né? Interessante. Interessante. Eu vou depois jogar umas partidas com ele para testar. Mas, mano, gente. Esse é o passe. É assim. Vou ser sincero para vocês. Até que eu gostei. Dos decalques. E dos dois carros. As rodinhas, assim, não são das visórias, na minha opinião. Mas é um bom passe. Vale a pena porque você recupera os créditos. E é isso, gente. Muito obrigado a todos, galera. Valeu, fui. É nóis.